É fácil falar agora, mas pra mim esse cara deveria estar na seleção do professor Tite na última Copa do Mundo. E já marcou o seu gol, vestindo a camisa do Barcelona, adiante do Top Terran. Vamos acompanhar o gol, ó. Olha o Arthur. Que golaço do Arthur. Arthur é jogador do Grêmio. Na entrada da grande área pela meia-direita, dominou e encheu o pé. O Bruno, ele é um jogador de altíssimo nível e eu acho que ele vai fazer uma carreira brilhante no futebol europeu. Já começou bem. É, o normal é isso. O Arthur, ele tem bola pra jogar no Barcelona, combina o estilo dele com o estilo do time, casa muito bem. Então, acho que o normal, a tendência é que o Arthur seja um jogador de muitos anos de Barcelona jogando em alto nível.